Pessoal, para que vocês possam responder às questões dos vestibulares e do ENEM, principalmente, de forma correta, é importante que vocês tenham bem na cabeça conhecimentos a respeito dos mecanismos que os seres vivos dispõem que tornam eles mais adaptados a sobreviver em determinados ambientes. Tá certo? Além disso, também é importante que vocês tenham conhecimento sobre a fisiologia desses animais. Que está diretamente relacionada à sua capacidade de adaptação a um determinado meio ambiente. Tá certo? Então, presta atenção a uma questão. A água, o principal componente químico do corpo humano, é perdida em quantidades relativamente exaltas por meio dos mecanismos de excreção. Devendo ser reposta para evitar desidratação. Então, estou perdendo água, estou eliminando água para diluir as substâncias tóxicas que o meu corpo está eliminando. Tá certo? E eu tenho que repor essa água, então. Então, ele dá um gráfico e a gente já vai chegar lá. Olha o seguinte, considere o ponto zero do gráfico. Correspondente ao instante a partir do qual uma pessoa deixe de repor a água perdida por seu organismo. A curva que registra as alterações da densidade da urina dessa pessoa, em função do tempo, é identificada pela seguinte letra. Bem, pessoal. Então, estou perdendo água pela urina. E estou repondo. Aí, o cara para de beber, mas ele continua produzindo urina, continua eliminando água. Ou até pelo sol também, ele perde água, ou como o vapor dá na respiração. Mas a ideia é, ele está perdendo água e não está repondo essa água. Como consequência disso, a urina vai ficando cada vez mais concentrada, porque eu tenho menos água para dispor, para poder eliminar essas substâncias tóxicas. Então, a urina fica mais concentrada, porque eu não tenho água suficiente, tá certo? E o que acontece com a densidade, então, d'água? Ela vai ficar maior, porque eu tenho menos água. Então, a partir do instante zero, a densidade, aqui, acompanha o vermelho que eu estou fazendo, começa a subir. Então, olha aqui, olha aqui, é o W. Começou lá pequenininho, foi aumentando, aumentando, aumentando. A densidade está alta, porque eu tenho pouca água. Então, a opção certa é a letra A, que é a curva da água, tá certo? Letra A. Até a próxima.